Oi galera, eu sou o MitoCrate, sejam bem-vindos ao MitoTV e hoje vamos falar sobre o filme do Assassin's Creed. Eu achei que eu nunca ia falar sobre esse filme, porque eu vi ele há um tempo atrás e juro para vocês que eu nem lembro se eu tinha gostado ou não do filme. Era aquela coisa, aquele meio termo, aquele negócio meia boca, né? E realmente assistindo de novo eu pude comprovar que o filme não é um filme para ser lembrado, não é um filme bom, é um filme bem vagabundo e não dá para entender como, cara, porque é o seguinte, é Assassin's Creed, mano, né? Já está fazendo quase 10 anos que o filme saiu, cara. E ninguém nunca falou, ninguém nunca, não é lembrado mais, ninguém pergunta cadê o 2? Ninguém pediu 2 e cara, é bem lamentável, porque como é que os caras conseguiram fazer um filme ruim de Assassin's Creed, cara? Então eu vou trazer para vocês aqui as hipóteses do por que que esse filme não emplacou e por que que ele é ruim, as coisas que eu acho, tá? Tudo nele é ruim, ele é um filme aceitável se não tiver nada a ver com Assassin's Creed, porque mano, é muito fraquinho, sabe? Com tantas coisas que eles podiam fazer, eles criaram o personagem novo e tal, mano, pelo amor de Deus, né? Aí a gente tem aqui nota 5.6, 209 mil pessoas, são pouquíssimas, ninguém se interessou pelo filme, é uma marca muito grande, não sei como conseguiram fazer isso, cara, com tantos jogos, uma marca tão forte com livros, jogos e os caramba, mangá, HQ, eles conseguiram levar só isso aqui, nem o pessoal fanático não conseguiu babar ovo do filme, porque não dá, o filme é fraco, já começando pelo diretor, cara, pegar um diretor aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida e nem os filmes que ele fez, cara, olha, os crimes aqui, não sei do que, Nitran, Macbeth e porra, mano, sinceramente, pegar um diretor simplesinho assim, fraquinho, tem os roteiristas aqui também, que eu posso olhar aqui, porque eu não tinha pensado em ver os roteiristas aqui, né? Agradeço o José aí, porque fez o pedido do filme, tá? O José que pediu aí, é, ó, mano, o roteirista, fraquinho, psst, fraquinho, e fraquinho, mano, porra, sabe? Por uma marca tão foda como o Assassin's Creed, cara? Nossa, levou 36 na Metacritic, eu não gosto muito do Metacritic, Metacritic não é muito pra, mas nesse caso aqui realmente concorda, é um filme bem abaixo, e eu vou falar pra vocês aqui, cara, já começa aí, né? O cara tá morrendo, né? Vai, tá, tá sendo injetado ali, o negócio pra ele morrer com a injeção letal, né? Aí, o cara tá morrendo, aí ele não morreu, eles mentiram, ele, não sei o que fizeram ali, que ele não morreu, e aí todo mundo pensa que ele tá morto, e a mulher aí da Abstergo tá falando com ele que agora você vai ter uma nova vida, vamos, não sei o que, você, blá, 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 vai me ajudar, eu vou ajudar você, mano, e se você me ajudar, te dou uma vida nova em qualquer lugar do mundo, blá, blá, blá. Aí o cara tá lá num lugar aí que é cheio de gente, um lugar gigantesco, que é pra ser Abstergo, mas quem jogou os jogos sabe muito bem que isso aí tá muito ruim, mano, parece um lugar onde tem um monte de mendigo dormindo, que porra é essa, cara? Não sei, cara, é muito vagabundo, sabe? Não dá pra... Olha isso aí, só parece que é lugar que tem que esse mendigo no... no... um foguinho ali, num latão, e comendo coisinha enlatada ali, aí, cara, aí tá, eles colocam ele, eles enfiam essa máquina no cu dele, né? E, cara, olha que ridículo, mano, olha isso, cara, essa máquina que vem e engata no cu dele, e ele entra lá e vai pro passado, né? Só que, cara, cara, que merda é essa aqui, mano? Que merda é essa? Que porcaria que é essa aqui? Aí, cara, as coisas que ele faz lá aparecem aqui, e eles... é tipo... é tipo um VR que ele entra, sabe? Só que assim, ele não faz nada lá dentro, ele só segue um roteiro. E nos jogos a gente tem liberdade pra ir onde a gente quiser, todos eles. e aqui o cara... e tipo assim, não parece que é ele que tá fazendo as coisas. Ele tá preso no corpo de alguém e ele não tem opções de tentar mudar o que tá aí no passado, nem tentar. Ele só vai seguindo aquele roteiro. Cara, que bagulho vagabundo, mano. Aí, ó, é legal, sabe? A filmagem, a qualidade do filme é muito boa. Mas assim, eles não aproveitaram, tem várias cenas, assim, deles pulando nas coisas e tal, mas não é legal. O maior defeito do filme, que eu acho que é crucial pra transformar ele numa bosta, é justamente as lutas. Elas são boas, mas elas são muito rápidas. Eu não sei por que que fizeram tão acelerado assim. Tu não consegue apreciar a arte do combate. É uma coisa muito rápida, troca a cena toda hora, a violência é cortada, nem o sangue não mostra, mano. O cara morre e não sai uma gota de sangue. cortando o pescoço, ou alguma parte do corpo, não lembro agora. E não sai o sangue, tipo assim, sabe? É um filme sem impacto, cara. Tinha potencial o personagem aparecido com o Ezio? Por que não fizeram o Ezio, então, cara? Não sei, sabe? Aí vai pra um tempo lá de 1400 e pouco, e tipo assim, é muito desinteressante. Ninguém sabe... É um filme que não trouxe nada interessante. Ele meio que só fez um genérico ali. E não tem importância. Tinha que se passar um bom tempo lá, mas ele fica frações de minutos lá e já volta. Daí fica numa baboseira. E esse véio que é a maçã, né? Acho que a única interligação que tem com o Assassin's Creed mesmo pra ele dizer, não, é realmente o Assassin's Creed, é a maçã. Porque o resto, as vestimentas, parece um cosplay, mas é legal. A qualidade é boa. Só não souberam fazer, cara. É realmente muito lamentável. Eu reassistindo e pensando, meu Deus, cara, como é que desperdiçaram tanto assim? Aí ele tá aqui com a filha dele e, ah, eu preciso da maçã, eu preciso, não sei o quê. Aí a maçã, ela tem a chave do livre-arbítrio. Ah, é porque eles querem mudar o mundo e eles querem fazer isso sem violência. Ela fala pro cara sem violência, mas o cara já chega lutando com todo mundo. Ah, sabe? Ó, queremos mudar o mundo. Queremos vencer as coisas sem violência. Aí, como assim, sem violência, o Assassin's Creed? Isso já irrita, cara. Desde o início, como assim? Mundo sem violência, se é sobre Assassin's Creed? O bagulho mais violento que tem, mano. Historicamente falando, assim, de jogos que mexem com história, é o mais violento que tem, mano. Que porra é essa? Ai, não queremos violência. Vamos ensinar você que violência é do mal. Vai tomar nesse teu rabo. Aí vem os carinhas, começa a conversar ali com eles, não, não dê a maçã pra eles. Eles são templários? São do mal? E nós temos que proteger a maçã porque somos do bem? E ele fala, não mexe na minha comida, senão vou comer teu cu? E blá, 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 tá? E aí, essas cenas aí. Aí ele tá lá treinando sozinho, assim, treino e não sei o quê. Aí arrebentam ele, ele sai rindo. Ah, cara, sinceramente, eu não sei quem é que teve a ideia de fazer isso. Por que pegaram um roteirista tão vagabundo assim, cara? Sério? O cara fez quatro filmes, cara. Aparentemente tudo fraquinho, não vi todos ali, mas pode, então é um cara de currículo, mano. Colocasse a porra do Mel Gibson pra fazer, então, né? Aí, cara, quando ele fica lutando, fica parecendo, tipo assim, uns 3D aqui das pessoas que ele tá lutando lá dentro, mas ele não, tipo, como eu falei, não tem escolha. Ele só segue um roteiro. E mesmo mostrando que ele tá batendo aqui e tá funcionando lá, a gente não sente que é esse cara que tá fazendo lá. Se ele sentava numa máquina, num negócio e entrava pra dentro da história e aparecia lá, mas isso de ficar mostrando fora e lá dentro, fora e lá, cagou todo o filme, cara. Aí, o pai dele, encontra o pai dele com 300 anos e o pai dele matou a mãe dele e o pai dele era um assassino. Aí, depois, a gente descobre que a mãe dele queria morrer pra salvar. Ah, é uma baboseira, sabe? Ai, morri pelo meu filho. Eu não sei. Ai, muita baboseira, muita baboseira. E aí fica esses assassinos no futuro e eu queria muito ver isso, cara. Eu queria muito ver algum jogo, algum filme na era atual, mas o mais perto que chegou foi o Watch Dogs, que é interligado os mundos. Mas eles conseguiram cagar, mano. A única oportunidade que eles tiveram de trazer os assassinos no tempo atual, eles fizeram essa merda desse filme aí. Aí tá, a historinha do pai, blá, blá, blá. e aí ele coloca umas luvas na mão ali e coloca a lâmina oculta aqui fora, mas funciona lá dentro. Ah, cara, que baboseira, mano. Sinceramente, sinceramente, ele, sabe, o cara fica pelado ali com os bracelete ali. Ai, que bagulho vagabundo. Que porcaria, cara. Aí ele lutando, né, cara? Ele lutando ali, fazendo essa aprobacia. Cara, é muito sem vergonha isso aí, cara. Eu não sei por que inventaram essa merda dessa máquina aí. Aí no final do filme, ele consegue a maçã e entrega pro pai da guria. O pai da guria, daí ele se arrepende, vai lá e mata o pai da guria. Eles começam, eu não sei, era pra ter mais uma print aqui, cara. Era pra ter mais uma print que não tá aparecendo aqui. Aí todo mundo começa a lutar e ele fica do lado daqueles carinhas que disseram pra ele lutar contra os templários, que eram os homens maus que queriam a maçã e tal, né? E aí depois que ele arrebenta tudo, pega a maçã e ele vai lá e entrega pro véio. Só que ele se arrepende de entregar pro véio e vai atrás do véio e mata o véio. Tira a maçã dele. Fica no telhado. Oh, os caçadores da alegria do futuro. Os homens da noite. Ah, cara, olha isso, olha isso, mano. Tipo, nada a ver, cara. O cara nem... ele não sabia nada dessas coisas. Agora já tá subindo em prédio, já tá fazendo os cavaleiros noturnos. Ah, mano, que bagulho de vagabundo. Aí termina ele estar com a maçã. Ele colocou uma maçã falsa na mão do cara ali. Pra que colocar a maçã falsa, cara? Pra que colocar? O cara tava com a maçã. A gente mostrou no filme que ele tava com a verdadeira. Ah, ele foi lá e trocou pra uma outra maçã. Mano, pegasse a maçã e levasse embora. Pra que colocar uma outra no lugar? Que bagulho mais vagabundo, cara? Aí, ó. Tô aqui. Tá aí a maçã. Ele recuperou lá do velho e acabou o filme. É isso. Esse é o filme. Cara, mas o pior do filme é as lutas. É muito rápido. Não dá pra ver nada. Não dá pra apreciar os combates. E o Assassin's Creed é um negócio bem estratégico, né? Dependendo do jogo ali, ainda mais dos primeiros. É um bagulho mais... mais por turno ali, mais, né? Mais pensativo, mais estratégico. As espadas pesadas, né? No Assassin's Creed e tal. E aqui... Não dá pra ver a ação, cara. Não dá pra ver a ação do filme. Isso que quebra tudo. Se a ação do filme fosse devagar e mostrasse melhor e não tivesse aquela porcaria daquela minhoca ali que entra no cara, o filme talvez seria até melhor. E olha só, mano. Termina ele com a maçã, que é um item divino e blá, blá, blá. E... Ninguém nunca quis o dois. Nunca ouvi falar de alguém que queria o segundo filme. Eu nunca ouvi falar de ninguém que gostasse desse filme aqui. No máximo, achou legalzinho. Eu achei legalzinho na época. Hoje em dia, vendo de novo, não dá, mano. Não dá. É um filme que realmente ele ficou ruim pra época e pra hoje. Quanto mais passar, pior vai ficar. Então é isso. O Assassin's Creed, o que eu tenho pra falar é isso. É um filme muito mal aproveitado. Atores bons, qualidade boa do filme, trilha sonora boa. Cenas de luta horríveis, assim, fica ruim porque tu não consegue apreciar, né? E fora o resto da história aí com a baboseira de que a mãe... A mãe pediu pro pai matar ela pra proteger o filho. Ah, vai cagar no mato. Vai se a merda. Esse papim não cola, mano. Então é isso. O que a gente tem de filme do Assassin's Creed é isso. Talvez um dia saia algum novo, tomara Deus, né? Pra apagar a memória dessa bosta aí. E os nomes dos personagens é tudo desconhecido. Ninguém conhece as porra de personagem nenhum aí. É tudo coisa nova. Vamos descagar. Vamos enfiar no cu esse filme. Então, espero que vocês tenham gostado da minha análise. Vou ficando por aqui e fui. Tchau. 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 Tchau.